O Divino Rufino vai trazer a informação de um casal que foi preso suspeito de matar e esconder o corpo em um sofá. Você lembra dessa história? Pois é, agora o casal foi preso, uma longa investigação aí da Polícia Civil e o Divino tem os detalhes sobre esse caso. Divino, muito bom dia! Bom dia, Aloares, bom dia a todos que estão ligados na Record Goiás. Esse crime foi praticado em janeiro de 2022. Esse casal matou esse homem de 50 anos de idade, esquartejou e depois escondeu os pedaços do corpo dentro de um sofá. Esse casal foi preso, então, lá no estado do Pará. Vamos conversar com o delegado Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Obscídios, que vai trazer pra gente mais detalhes dessas prisões. Delegado, muito bom dia! Eles tinham, então, retornado para o estado de origem deles, é isso? Exatamente, bom dia! A Polícia Civil, através dessa de homicídios, então, juntamente, a ação conjunta com a Polícia Civil do estado do Pará, deu cumprimento a dois mandados de prisão temporária em face dos suspeitos aí de ter matado essa vítima, ali no setor barro Jardim São Carlos, aqui em Goiânia. A vítima foi encontrar, a vítima foi, o problema de um crime foi ocorrido no dia 17 de janeiro de 2022, porém, a vítima só foi encontrada dia 21 de janeiro. Tendo em vista que os vizinhos ouviu, cheirou um odor muito forte, exalado pela vítima, e chamou a Polícia Militar. A Polícia Militar chegou no local, viu que o local estava bastante alterado, bastante sangue, e após a chamada perícia, verificou que realmente a vítima estava morta, foi esquartejada dentro do banheiro e colocada dentro do sofá. A partir do crime, os suspeitos tinham fugido aqui do estado de Goiás, e a Polícia Civil identificou, representou pela prisão temporária, na qual aí, depois de várias diligências e em ação conjunta, conseguiu dar cumprimento a esses mandados de prisões desses dois suspeitos. Qual teria sido a motivação para esse crime, hein, delegado? A gente está investigando essa situação ainda, provavelmente pode ser relacionada a drogas, tendo em vista que os dois investigados e também a vítima eram usadas de drogas. O casal preso, na data de ontem, após fugir para o estado do Pará, também ouvindo os parentes, eles usavam drogas e também a vítima, ouvindo também os familiares, usava drogas e o casal morava nessa residência. Então essa residência foi alugada pelo casal, que foi preso agora na data de ontem, e provavelmente a vítima foi no local usar drogas e pode ter ocorrido alguma discussão e, posteriormente, eles cometendo o crime. Esse casal, qual que é a idade dessa mulher, desse homem? Eles eram companheiros de fato, né, e não tinham passagens pela polícia. Isso, o homem preso tinha 34 anos e a mulher 28 anos. Eram casados e, posteriormente, já tinham três filhos, deixou dois filhos aqui com um parente aqui e foi embora com um filho menor de colo. E, posteriormente, a gente tinha identificado, já representado pela prisão, porém, eles estavam no local bastante distante, porém, a Polícia Civil, com várias dirigências e com o apoio da Polícia Civil do estado do Pará, após compartilhar informações, conseguiu dar êxito nesse cumprimento dessa prisão. E, agora, estamos aí tentando fazer os interrogatórios, verificar a motivação, bem como aí verificar se, realmente, por que ele praticou esse crime. O senhor não ouviu ainda, formalmente, os dois, né? Mas o que eles disseram no momento da prisão? No momento da prisão, ficou em silêncio, porém, agora a gente vai verificar se vai querer falar sobre os fatos ou não, tendo em vista o barbo crime que eles cometeram. Vão responder agora por homicídio, quais são as qualificadoras, tem, inclusive, aí ocultação de cadáver, então? Isso, a gente vai agora, ele vai responder por homicídio qualificado, pelo meio cruel, também pelo recurso de dificuldade de defesa da vítima e, também, aí, a gente vai verificar agora os outros crimes possíveis que ele praticou. Delegado Marcos Cardoso, da Delegacia de Investigação de Homicídios, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Parabéns aí à polícia, né? O camarada pratica crime, no caso, esse casal praticou o crime, é bárbaro, cruel, foi embora para o Pará, o interior do Pará, achando que iria ficar por isso mesmo, nunca seriam descobertos. Só que esquece que a polícia de Goiás é competente na investigação e, agora, meu amigo, tomara que uma podreça ou na cadeia, né? Porque esse tipo de gente tem que ficar na cadeia e em outro lugar. Divino Rufino acompanhando, então, essa investigação na polícia civil.